Fala galera, beleza? Estamos aí galera com mais um vídeo da nossa série sem defesa para vocês e desta vez galera, nós vamos chegar ao QG15 como prometido no início da série aqui para vocês, nós chegaremos até o QG15 sem upar a defesa como vocês estão vendo, nós estamos com a torrezinha obrigatória aqui que no nível que eu estou não vale de nada, não faz nada, não compensa para nada mas é obrigatório colocar ela galera então assim, nós vamos hoje galera atacar full nós vamos atacar assim, desse jeito que vocês estão vendo aqui galera vou colocar pó em tudo, como vocês estão vendo hoje é o dia cara, especial galera, que vocês estão vendo aí nós vamos colocar pó em tudo e nós vamos ver se nós conseguimos né galera que nós precisamos de uma quantidade enorme aqui de recurso não é tanto assim, mas é bastante mas nós vamos ver se nós conseguimos vamos lá para o nosso mapa vamos ver aqui o que nós temos no nosso mapa aqui galera temos bastante gente para trocar porque no Mega a gente atacou o Mega, ficamos no Mega e tal mas cara, é impossível mano, olha aqui ó 66, 66, 64, tirando esses 34, 41 aqui mais um 66, mais um 63, 63, 65 cara, 66 aqui embaixo galera, é impossível desse jeito 61, quem mais aqui, 62 e 48, 37, 37 galera, um monte de gente galera, 60 no meu mapa mas vamos lá, vamos começar aqui então por esse nosso amigo aqui nível 34 cara, então esse aqui, vamos atacar ele galera, já observamos, já vimos que dá liga da gente derrubar só que galera, aqui eu vou derrubar desse jeito aqui que vocês vão ver agora você vai falar assim, cara eu não acredito Alex, que vai fazer isso com essa continha vou galera, vou atacar diretamente lá no QG mano como eu sempre faço nas outras contas minha fumaça é nível 1 tá, vamos aqui ó, puxar aqui lá vai já joguei ali a fumacinha tropa tá subindo vamos bem na tampa mesmo galera, porque as Ucas estão ali demorando um pouquinho vamos ativar aqui a Brick vamos puxar aqui, vamos puxar lá e olha aí galera tá aí pra vocês 1, 2 1, 2, 3 finalizado aí galera primeira base nossa com a nossa continha fazendo esse tipo de ataque cara eu falei na live que eu iria trazer esse ataque aqui mostrando pra vocês então tá aí galera, mostrando pra vocês que é possível fazer esse tipo de ataque aqui e vamos ver se com o que nós temos hoje galera se nós conseguimos atacar aqui e conseguimos os recursos ó, já baixou de 66 pra 41 aquele dali e esse aqui baixou pra 38 galera então show de bola aqui galera já tá um pouquinho distante ali o QG mano eu não sei se consigo tá não sei se consigo mas eu vou tentar galera tem reservas infinitas aqui então vamos ver ah, eu sempre esqueço do nome né vamos aqui soltando a tropa lá do outro lado e agora galera subindo a montanha sem fazer manha né olha lá era natural que iria perder alguém ali né galera olha lá dois choquezinhos galera uma duas três finalizada aqui galera vamos pra fumaça nível 1 cara vocês não tão acreditando eu vou mostrar aqui pra vocês galera fumaça nível 1 a minha tropa é não vocês sabem não tá maximizada o cara maior que ele vem esse ataque aqui cara ele vai falar assim não acredito que o cara fez isso mano vamos mostrar aqui pra vocês ó olha só peso pesado nível 13 Zulka ah não pra subir pro nível 13 né Zulka tá aí também né pra upar então todos os dois estão nível 12 minha fumaça cadê minha fumaça aqui ó minha fumaça aqui ó só no arsenal 14 pra upar nível 1 cara então pra vocês verem galera já o choque sim o choque ele tá upado né ele tá nível 4 sinalizador também ele tá upado nível 5 então galera aqui o sinalizador tá ajudando muito mas eu não posso abusar na distância essa distância é uma distância curta que ainda tá dando possibilidade de eu fazer esse tipo de ataque agora numa distância mais longa daí já não compensa aí vem um cara desse que me dá a possibilidade de jogar barragem tirar as principais armas que pode acertar minha tropa que é não vai acertar né vamos soltar aqui a Zulka vamos soltar aqui também a Brick vamos jogar ali uma fumacinha vamos ativar aqui galera e bora lá hein obrigado né esse cara nível 41 aí ter dado pra nós aí de graça né de graça esses recursos é isso aí carinha continue assim então vamos lá galera vamos pro próximo aqui vamos ver quanto de recursos isso aqui nossa senhora muito pouco meu pai amado temos esse cara nível 66 vamos trocá-lo vamos aqui 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 eu vou pegar o o ferro ali aqui baixou pra nível 39 de 66 galera show de bola aqui a possibilidade de a gente fazer aquela 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 brincadeira lá galera mas putz tá longe galera eu não vou não vou arriscar vou jogar aqui vou jogar aqui também tá aí beleza tiramos vou jogar aqui também que eu não preciso daí me preocupar com esse cara ali em cima vou soltar aqui a tropa galera vamos lá vamos soltar a tropa aqui olha aí é isso aí isso passa por cima das minas meus filhos passa por cima das minas beleza vamos puxar nossa tropa aqui aqui tá tranquilaço tranquilaço galera vou jogar aqui uma barragem vou jogar aqui uma bombinha também para tirar aquele canhão do um ali vou acelerar aqui a nossa tropa e tá aí galera nós estamos finalizando aqui vamos puxar nossa tropa de novo break acelera a galerinha aí fazendo um favor e jogar as bombinhas aqui que tem ainda mais uma e nossa nem deu tempo da bombinha chegar ali galera e estamos cada vez mais próximo galera do nosso QG15 cara sem defesa olha aí nossa agora tá vindo só uma miséria de recurso mas estamos quase chegando ali na madeira tá quase chegando mas a pedra 690 de pedra galera nossa eu troquei galera não era pra ter trocado mas enfim ainda bem que trocou veio um 18 um 38 pois bem aqui galera nós temos um laser cara eu vou abusar nesse ataque aqui cara olha só galera vou pegar aqui beleza olha só eu soltei ali os pesos pesados galera não mais curto mais curto isso para não distanciar tanto as ucas tá ligado olha lá meu pai amado que salada que eu fiz agora será que vai dar vamos ver vai 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 deu foi em cima do laço ali galera perdi todas as ucas ali mas deu ali galera ainda bem que eu joguei as bombinhas para segurar ali então mas conseguimos muito recurso aqui valeu a pena olha lá agora só falta só a pedra aqui galera a gente conseguiu 690 de pedra vamos pegar aqui não tem nada vamos aqui nós temos mais um 66 vamos trocá-lo vamos ver o que vai vir aqui um 32 nossa veio um bebê praticamente galera nível 32 é isso aí que vocês estão vendo agora então vamos lá vamos jogar aqui a nossa tropa nem vi quanto de recurso que vai dar vamos jogar aqui beleza beleza olha aí galera a tropa meia que se dispersou tem um monte de coisa para tudo quanto é lado aqui galera mas aí finalizamos o nosso amiguinho aqui 465 medalhas ele hein galera olha só olha as estátuas dele também é gente que sabe jogar gente que sabe jogar galera não veio quase nada de recurso também 578 bora lá temos mais um 65 aqui vamos trocá-lo no nível 41 vamos diretamente no ataque daí se não der a gente volta é é isso aqui vai dar também galera é enfim vamos lá vamos aqui soltar a tropa eu vi ali que tem umas minas bom chegamos ali galera agora vai 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 meu filho vai meu filho isso mais uma só fechou aí o cara ainda tem estátua azul galera na hora que ele vê esse ataque aqui ele vai ficar muito top da vida vai mais uma base que a gente finaliza aqui galera não perdemos muita gente vamos ver chegou a 642 agora nesse exato momento temos um nível 43 aqui vamos clicar direto em atacar bom enfim eu vou aproveitar esse lado aqui que esse lado aqui ele colocou a minha tranca para arrumar ali então vou jogar aqui barragem nesse nesse e nesse vou jogar três barragens ali galera ele tem estátua azul tem vamos jogar aqui umas bombinhas vamos ver se vai cair todas caiu todas é isso aí então ainda bem galera hoje está bom o negócio aqui vamos aqui vamos puxar aqui a nossa tropa e não pegou lá o aquilha da mãe eu joguei o choque não deu tempo ainda ali foi um vacilo danado galera foi um vacilo danado mas não tem problema não está indo bem aqui vamos pegar toda essa energia aqui vamos puxar aqui a nossa tropa não morreu muita gente isso aqui é um vacilo galera olha o quanto de energia que você pode pegar aqui é muita coisa é muita coisa vamos lá carinha nível 43 o Kev 462 medalhas olha aí vamos avançando aqui agora tiramos mais esse daqui fechou galera agora nós acelera aqui a Brick e todos aqui todos aqui todos aqui por favor finalizado aí o Kev nível 43 mano teu lado direito aqui tá uma mata de atacar mano meu Deus do céu vamos ver se fechou agora galera 690 já chegou então tá aí galera colocando o QG para nível 15 e vai finalizar aí daqui um dia e três horas então praticamente é a nossa série chega ao fim aqui galera com o QG nível 15 realizado beleza então ficamos por aqui um abraço a todos e bum 111 119 e 119 129 indefinite 139 139 e